E aí Piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, depois de um tempo aí, sem vídeo aqui no canal, eu estou trazendo vídeo de volta, e hoje aqui vocês podem ver, eu estou no meio do mato aqui, eu estou numa pista de DH que meus amigos estavam construindo assim, infelizmente eu não pude ajudar eles porque eu tinha ido viajar e foi por esse motivo que estava sem vídeos aqui no canal, como eu, o Léo e tem mais o Guilherme e o Patrick lá, estão fazendo pinhão lá para nos comer bem louco, a pista ali ela não é muito comprida, ela tipo não é só nossa, tem... Quantos piá? Uns 10 piá? Uns 10 piá e ela não é muito comprida, tem aqui, acho que uns 200 metros, mas ela é bem massa aí para treinar um pouco, estamos ainda construindo ela, porque ela não está pronta ainda, e tem dois trajetos, então agora eu vou mostrar a pista para vocês, depois vamos descer ela aí, só eu que vou descer, porque os outros lá estão de 29, ele tem uma rúpida, talvez desça, mas ele está com um pouco de medo, né? Faz parte, faz parte, então vamos mostrar a pista, então piazada, aqui tem uma, depois eu mostro a outra, aqui, é, nós ainda não cabemos, na verdade eu não ajudei nada, porque não me chamaram, não foram arrumar, tá, e aqui vem, ali a outra parte que depois eu mostro, Essa aqui, o cara vem, não dá muito para embalar, e aqui tem o primeiro salto, piazada, e aqui tem o encaixe, salto está alto, até, se o cara quer, o cara salta bem, e daí o cara já tem, o certo seria ter que ir meio um paredãozinho, o cara salta já fazendo a curva, senão o cara não consegue fazer a curva, Aqui nós temos um buraco para fazer os paredão, é, aí, aqui, tem a última parte, que é a parte, que é a parte mais top da pista, que é o gap, é um gap, um salto, então é esse aqui, os caras ali estão fazendo o pinhãozinho, Então aqui, piazada, é o último salto, o mais top de todos, só que o cara não vai encaixar aqui, o cara salta lá, o cara cai aqui no fundo, Então, ainda em reforma, nós vamos colocar o encaixe, se todo mundo concordar, botar o encaixe mais aqui, assim, porque eu quase, daqui a pouco eu vou estourar o quadro, Ele vai quebrar um monte de bike, eu avisei ali, né, vai quebrar um monte de bike, o cara cai ali, cai de soco, pode quebrar bike, Então aí, nós vamos colocar o encaixe mais aqui para trás, mas por enquanto vamos saltando assim, beleza? Então, apesar dessa, é a pista, ah não, eu tenho que mostrar outra parte aqui, peraí, então agora eu vou mostrar a segunda parte, Vamos mostrar de trás para frente aí, beleza? Essa é a segunda parte aqui, não tem salto, só tem uns paredão, aqui tem um paredão, o cara vem e faz a curva, Então, aqui tem esse paredão, aqui eu quase caí, a roda da frente escorregou aqui, Aqui tem um mini gap, só porque não tem como eu pegar muito embalo, um mini gap, é, e aqui tem o maior paredão, Que esse paredão aqui é massa, que tá louco, curti, ali é o começo da pista, beleza? E começa a pista, como eu falei aí, Ela tá em construção, olha esse aparelho aqui, caí as borrachinhas, então ela tá em construção, aqui nós vamos, Futuramente nós vamos botar umas rampas assim de madeira, assim, para o cara pegar mais embalo, Estamos arrumando, né? Então agora nós só vamos andar nela, vamos andar nela aí e trazer uns vídeos para vocês, beleza? Então me desculpem, hein? Porque eu fiquei com pouco tempo aí, com poucos vídeos aí, faz tempo que não teve vídeo, Mas é isso, então agora, partiu! Vão deixando o like, se inscrevendo e é nóis, tamo junto, vamos nessa! E aí, piazada! Eu vou botar na cabeça, tá? Eu vou fazer uma lua, foda! Lá vem o marco! Hahahaha, que bosta! Lagartão bem louco dando fuga! Nossa, boa! Nossa, isso é bom! Semana! Livra! Um bom humor! Vemuita! Vemuita!! Agora eu tô com a Rússia e pesada, meu amigo Rússia, Rússia Tá gravando? Tá com o ferido, tá querendo Tá gravando o ferido, tá com o ferido Tá gravando? Tá gravando? Caralho, quebrou o quadro E aí, pesada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos com um bike check aqui Que eu tô trazendo direto aí no canal E hoje é o bike check dessa bike aqui Caloi Explorer Alguma cancinha, não sei se pronunciou certo O canal nunca foi aí de Bike Aro 29 Mas eu tô trazendo um bike check aqui Do meu amigão, Guilherme Gilioli Novamente, né? Vai fora Então, olha lá O quadro é um quadro... Caloi Explorer Não faço ideia Ele é muito leve Não é de carbono Eu acho que é de... É de que? Alumínio Conforme tecnológico Vai saber o que significa Sei lá, alumínio Vai saber o que que é, se é alumínio ou o que Alumínio XC30 XC30 RockShock XC30 Um lado... Os dois lados são hidráulicos Um é com mola, se eu não me engano Tem a trava aqui A travinha aqui Pra quem não sabe a trava Que tu aperta esse botão aqui E ela trava a suspensão Pra... O modelo Shimano é... Disco também da Shimano Vamos ver... Vamos ver... 180mm Alguma coisa assim Abre fácil aí Da Shimano Close Shimano Close também Vamos ver... Freio hidráulico Freio hidráulico Shimano Alivio Vamos ver... Alivio, mas o modelo dele é... É... M... 4050 Alivio O trocador do freio Já tá junto com o manete É... 2018 Esses freios foi... É... Esses aí mais recentes Alivio de 2018 Ele já vem com o trocador aqui 3 velocidades na frente 9 velocidades atrás É... Mesa Vamos ver que mesa é essa Vamos ver que mesa é essa Não diz a que mesa é essa Não diz a marca Mas é... Eu vou mostrar pra vocês O guidom também Não diz que guidom é... Tem o velocímetro aqui Como é que é? O velocímetro da marca AS AS se eu não me engano Modelo... 528 Eu não tenho muita tecnologia com isso aqui Mas eu tô falando o que eu leio aqui Beleza? Manoplas... Eu não sei que manoplas são essas também Caixa não é da Neco também Mas vai saber... Não é da Caloi Não é da Caloi Não é da Caloi Que? Esse aqui eu não sei dizer que modelo é Eu não tenho muita experiência aí Pedal esse normal aqui Eles são bonzinhos assim pra pedalar Shimano Alivio Muito bom esse pé de vela Aqui a coroa também é Shimano Alivio Trocador de marcha aqui Dianteiro de 3 velocidades da Shimano Alivio também Muito bom Patrocínio Bike Place Patrocínio aqui Bike Place Compre em Soaro 29 Lá Ariel Falem com o Ariel Dizem que vieram pelo Igor Celal Vieram pelo Igor Celal e queremos desconto Tá pesado o câmbio aqui de trás É um Shimano Alivio Um dos melhores que tem aqui Eu não sei se ele dá pra botar nas bikes de downhill e tal Mas eu já vi gente usando Mas a princípio ele é pra pedalar Muito bom Um dos melhores que tem da Shimano aí K7 Shimano CS H200 Sei lá das quantas Mas é Shimano 9 velocidades Cubo traseiro aí Também é da Shimano Malásia Alguma coisa assim Shimano K7 K7 Não é catraca É K7 O disco também é um Shimano 160 ou 180mm Freio traseiro também é um Shimano Alivio Como eu falei A relação toda é Shimano Alivio A prefácio também que é Shimano Close Vamos ver mais o que O banco é um Kaloi Muito bom Gostei desse banco Tem até as medidas aqui O canote Que canote é Não tem a marca Mas deve ser da Kaloi também Abrofácil Também é da Shimano Close Bastante gente tem E é muito bom Essa luzinha aqui Que eu não sei Ah, canote é da Zoom Piezada Canote é da Zoom Essa luzinha aqui Eu não sei que marca A outra roubaram dele Tem isso aqui que é pra botar água Que é da HWG Sports Pra botar a garrafinha de água O aro de trás também é um Kaloi 29 Euro Alguma coisa assim Kaloi Double Wall O que importa é que é da Kaloi Pneu Mitas Pneu Mitas Mitas? Nunca ouvi falar dessa marca Pneu Ruben Acho que é Ruben Esse é o modelo Então assim o pneu O da frente também é o mesmo pneu E eu acho que não me esqueci de nada Então essa é a bike Pra quem não sabe Pra que que serve essa bike É uma bike É uma bike de É uma bike de Monton bike Quem não sabe o que é Monton bike É descer morro Subir morro Pedalar Ir pra outra cidade pedalando Então é isso aí Essa é a bike do nosso amigo Guilherme Gilioli Que estuda na Escola Havaé Que tem um metro e tantos de altura Pesa não sei quantos quilos Ele é meio Vou começar a fazer Mas é só a cheque É só a cheque Então essa é a bike pesada Ela é muito leve Pesa menos que 15 pila Se vocês gostaram Deixem nos comentários Deixem o like Compartilhem o vídeo com os amigos Deixem o que vocês acharam Se vocês quiserem Mais vídeos aqui Então agora rumo a Descay Desculpem aí Porque estava com pouco vídeo Ficou mais de uma semana a mais Sem vídeo Que estava na colônia trabalhando Então é isso aí Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui